Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu hoje o presidente do Suriname, que está em visita oficial ao país. Os dois assinaram acordos de cooperação nas áreas de defesa e segurança, educação e agricultura. O presidente Boterzi participou da cerimônia oficial de chegada na Praça dos Três Poderes, passou em revistas, tropas militares e subiu a rampa do Palácio do Planalto. O presidente Temer recebeu o colega no alto da rampa e, em seguida, eles posaram para fotos. Os dois presidentes participaram de uma reunião e assinaram atos bilaterais. Temer lembrou que o comércio entre os dois países cresceu 30% no ano passado e disse que Brasil e Suriname têm uma parceria estratégica e que é preciso reforçar a segurança nas fronteiras. Nós temos praticamente 600 quilômetros de fronteira comum e nós cooperamos e acertamos incrementar essa cooperação em temas como segurança, defesa, educação e agricultura. E, portanto, nós aprofundamos muito o nosso diálogo sobre questões bilaterais e questões regionais. E registramos, com muita satisfação, o aumento do comércio bilateral entre nossos países em 2017. Aumentou praticamente 30% esta relação comercial. E o presidente Michel Temer nomeou hoje Alexandre Parola como novo diretor-presidente aqui da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Parola é diplomata de carreira e vinha atuando como porta-voz da Presidência da República. A empresa gere uma série de veículos, como a NBR e a Voz do Brasil, além de emissoras públicas, como, por exemplo, a TV Brasil e a Rádio Nacional da Amazônia. Em sua primeira mensagem aos funcionários da Casa, Parola destacou a liderança do antecessor Laerte Rimoli e o esforço dos trabalhadores para garantir a saúde financeira da empresa. No ano passado, a EBC recebeu o prêmio Chico Ribeiro sobre contabilidade, informação de custos e qualidade do gasto no setor público. A empresa também recebeu o segundo nível mais alto do indicador de governança das estatais, conferido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Capacitação, avaliação permanente das polícias e orientação técnica para a gestão do plano de carreira de policiais e bombeiros militares. Tudo isso é parte do Plano Nacional de Apoio e Fortalecimento das Polícias Militares, assinado nesta quarta-feira. O Plano Nacional de Apoio e Fortalecimento das Polícias Militares foi assinado pelos ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Defesa, General Silva e Luna. De acordo com o general, a iniciativa vai valer para todos os estados e já estão previstas 30 ações de colaboração. A maior parte dos verbos que operacionalizam essas ações está na parte de cooperar, na parte de colocar à disposição, de apresentar sugestões, de colocar estruturas à disposição, de auxiliar no planejamento. Isso aí vai para as áreas de logística, de inteligência, de cooperação na área de ensino, de capacitação de pessoal, de treinamento, inclusive em visitas. A integração vai ser feita principalmente com o comando de operações terrestres do Exército. Segundo o ministro Raul Jungmann, o plano deve fortalecer também a atuação da Inspetoria Geral das Polícias Militares. O que esse acordo, essa parceria aqui propicia é que você possa agora colocar o Exército como assessor, como apoiador, como consultor, levando todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, seja em logística, seja em operações. Eu disse aqui que o Exército e as Forças Armadas têm das melhores formações do mundo, não tenha dúvida disso. Eles vão colocar tudo isso à disposição das polícias militares, para que elas atuem melhor, para que elas patrulhem melhor, para que elas tenham uma melhor inteligência, para que elas tenham maior integração. E isso tudo se refletindo na melhoria da segurança pública. A campanha de vacinação contra a gripe, que começou no dia 22 de abril, já imunizou até agora quase 5 milhões de brasileiros, cerca de 8,6% do grupo considerado prioritário, como gestantes, idosos, professores e indígenas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas até o final da campanha, em 1º de junho. O governo também vai realizar um dia D da campanha, dia 12 de maio, um sábado, quando mais de 600 mil postos de vacinação estarão abertos em todo o país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto